Música Titular na equipa do Al-Faiá, bem como o ponta-de-lança nigeriano que é Tony Nwakeyeme. Início deste encontro no complexo desportivo da cidade de Al-Majmahá, por lesão, voltou, já está a marcar, como dizia lá atrás também o Gonçalo Monteiro, nestes últimos jogos, pela sua equipa, Cristiano Ronaldo, os dois de Pequente também nestes últimos jogos, tenta desembraçar-se Ronaldo, tinha um adversário, depois um segundo opositor também ali para tentar contrapor, agora o puxão, o árbitro para o jogo, vai chamar o homem do Al-Nasser, talvez aqui não vá já puxar do cartão amarelo, mas se quisesse poderia perfeitamente fazer isso. Muito forte aqui o Nwakeyeme, já se percebeu que tem propensão para cair sobre a esquerda. Força parece alguém do Al-Faiá para tentar o remate, subiu muito aquela bola e passa por isso sobre a baliza, defendida por Nawafe Al-Lakidi. O Al-Kaibari, depois envolve-se também o Talisca, agora o Garib, Garib, lá vai o baixinho, Garib, tenta forçar aquela entrada, sobra para Ronaldo, não atirou logo, puxa aquela bola e ganhou canto. Ronaldo não se decidiu a fazer o remate, tentou ir progredindo e ainda houve o corte ali do homem, do Al-Faiá. É, teve ali uma nesga em que poderia ter tentado o remate, ele tentou colocar a bola bem redondinha. Victor Ruiz, bem, passa ainda Victor Ruiz, já não passa depois pelo segundo elemento ali do Al-Nasser, que se deu ao caminho, atenção ao remate, e golo! Remate poderoso, mas já fora de jogo e portanto já não conta aqui este remate poderoso, como eu dizia, do Aleksandr Traikovski, do jogador da Macedónia do Norte. Houve ali uma desatenção, ali desconcentração na forma como rapidamente aquela bola é lançada. Sim, parece que sim, também o passo é feito, estava adiantado. Mas muito alicente. Bem, a bola fica para o Bander Nasser, remate, muito torto agora de pé esquerdo do nigeriano Tonin Wakayene. É, mas aparece sempre no sítio certo. E agora ali o compasso de espera foi muito torto. Mas já aqui falamos dele na equipa do Al-Faiá, que passou por Portugal, do Boa Vista e pela equipa B do Sporting. Agora pode marcar o Al-Faiá, rematou para fora. Grande possibilidade também para o conjunto de casa inaugurar o resultado. Guilherme ao Paulinho, jogador do que ao falávamos, jogou na equipa B do Sporting, equipa sub-23, jogou no Boa Vista. Capricimento ao lado! Agora já na área da equipa do Al-Faiá, aparece aqui esta tentativa quase concluída, mesmo com golo, por parte do Al-Nasser. Curiosamente é muito bom, uma vez mais, a forma como estava a defender aquela equipa do Al-Faiá. do Al-Faiá. Solta na alga, na metalisca, recebe, deixa, atira e por cima. Há defesa, não há. É, vai ser pontapé de baliza, foi o Luís Gustavo, agora a chutar. Por acaso fiquei com a ideia que se fez ao lance. Pode não ter tocado, de facto, muito bem, uma vez mais o talisca. Portanto, o plano de abrir-se vai ser canto, talvez seja canto mesmo. É, canto, é canto. Quer dizer, pelo menos ele toca. Tocar, toca. A questão do catch-up, a verdade é que começou a faturar. E olha ele, olha ele, quase, foi quase aqui que Cristiano inaugurou o resultado para o Al-Nasser. 33 minutos, desmarca-se para ir ao encontro da bola, levantada assim por Luís Gustavo, bom movimento, bate na malha lateral, no entanto, o capitão do Al-Nasser. O homem não pode ouvir falar no catch-up, começa logo a criar lance de perigo, muito bem trabalhada, a forma como o Luís Gustavo levanta aquela bola para um remate em volta. Ronaldo, Ronaldo tem à esquerda a entrada, faz muito bem, Garib, corta. Que grande corte do central e capitão da equipa do Al-Fayá, o Sami Al-Kaibari. Que grande corte mesmo, foi ali na hora H, o Sami tirou completamente o pão da boca ao Garib. Boa ali o compasso de espera do Ronaldo. Mexeu na bola o time do Al-Fayá, vamos embora, está valendo. Com espaço para fazer o levantamento para a área. Bola mal cortada pela defesa do Al-Fayá, sobrou nos pés do Garib. Cortou bonito, bateu cruzado, baliou no meio do caminho lá o Sami Al-Kaibari. Antes dessa bola ficar nos braços do goleiro Skojkovic. Sobrou intimidade para o Garib na hora de fazer o drible ali para cima do Al-Hashidi. Está aí o Abdul Al-Kaibari, fazendo o passe em profundidade na área. Cristiano Ronaldo, a posição é legal, cruzou para trás. Chega para rebater a defesa do Al-Fayá e a posição não era legal, coisa nenhuma. A arbitragem está apontando agora o impedimento de CR7. Se manda pela esquerda, Iaia. Tem uma puxada ali no Mandacha, a arbitragem mandou seguir. Ih, ela está viva e fica nas mãos do Vladimir Stojkovic. O Al-Hashidi ficou reclamando de um pênalti. Pelo menos ficou se queixando ali de um toque no seu tornozeu. Está caído dentro da área, o jogo está paralisado, está sentindo muitas dores. O zagueiro do Al-Nasser, o Al-Nasser teve... Bom lançamento do Al-Akid pegando o Cristiano Ronaldo com o campo aberto aqui pela esquerda. Ele encara a marcação, balança o corpo, abre pé direito, bateu! O Stojkovic no centro da meta, encaixa, não dá rebote. O goleiro serve o da equipe do Al-Fayá. Que necessidade disso, né? Porque o Talisca ia bater de frente com toda a linha de defesa do Al-Fayá. Cristiano Ronaldo vai pegar direto para o gol, solto! A bomba para fora! Estava longe a beça do gol, mas não é que levou perigo a cobrança de falta do Cristiano Ronaldo? Talisca fez o toque para o Cristiano Ronaldo. Estava em posição de impedimento, até superava a marcação, caía no gramado. Agora sim, o Bandeira está lá apontando a posição irregular do Português. Cristiano Ronaldo. Terceiro impedimento do Cristiano. Grande passagem. Ajeita de lado, domínio do Iaia, bateu para o gol, para fora! Acreditando também na longa distância. Apoiado também pelo Mandar, certo, olha lá. Vamos ver o Talisca escorando para o Cristiano Ronaldo, bater para o gol e mandar para longe. A boa oportunidade de finalização. E aí me parece uma estratégia interessante do Al-Nasser ao centralizar um pouquinho mais o Talisca. Porque é uma chance também de trazer mais aproximação entre os dois principais jogadores do time. Confortável na liderança do Campeonato Saudita. Está abrindo três pontos. Talisca recebeu essa bola cara a cara com o histórico ouvinte. Bateu! Gol! Mas a arbitragem está apontando posição de impedimento do brasileiro. Está marcado o impedimento do Anderson. Talisca está anulado. Gol do Al-Nasser. Vamos ver de novo. O AKM conseguiu segurar. Aí não houve nada no lance. Segue o jogo. Vem o Nasser. Será batida para o gol. Vai para fora. O Alamri se empolgou, né? Roubou essa bola. Ficou de frente para o gol do Stoicovich. Tinha a opção de fazer o passe para o Anderson Talisca. Mas não. É isso. Fazendo a finta. Levando na linha de fundo. Cruzamento para a área. Ela passa pelo Talisca. Sobrou no tiro. Cruzado para o gol. Tira de qualquer maneira o Samy Alhaibari. O Gustavo mantém o Nasser no ataque. Talisca bateu para fora. Só tiro de meta lá para a cobrança do Vladimir Stoicovich. 42. Bela direita. Pintou o levantamento para a área. Talisca escurrou para trás. Alamri está dentro da área. Pode soltar. Tentou o giro. Buscou o Ronaldo. Bola dividida. Está viva dentro da área. O Stoicovich vai lá no alto para ficar com ela. Enquanto a arbitragem já paralisava para marcar a falta de ataque do Alamri. Ali para cima. Do Zaidan dentro da área. O Alvaira, você vendo o lance de novo. Não fez o mais óbvio dessa vez o Alamri. Ele seria escorar para o Alçulei. Ele preferiu tentar um passe mais improvável. Final de jogo em Masma. Zero para o Alasser. Zero para o Alvaira. Olha, Tihag abre três de vantagem, Matheus. Eu quero saber de você qual o tamanho dessa liderança agora dos Tigers. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma